Eu, a meio do jogo, ir a casa buscar uma caçadeira e dar um tiro no defesa que o estava a marcar. Porque ele com as duas pernas corria muito e eu pensei, bem, se calhar só que uma já não me consegue apanhar. Por isso dei-lhe um tiro numa rótula. Mas também acho que esta expulsão foi injusta porque eu nem sequer lhe toquei, está a perceber? Não houve contato físico. Mas não deixa de ser uma agressão. Não foi uma agressão, foi um tiro, é diferente, já lhe disse. Você é estúpido ou o quê? Não foi uma agressão, foi um tiro. E mais, eu acho que ele devia ter logo mamado com um amarelo, porque no primeiro tiro nem sequer acertei. E ele atirou-se logo para o chão a pedir falta ao cão. Agora no segundo sim, agora no segundo já lhe acertei em cheiro naquela boite, que até ganhou. Mas também continuo a dizer que acho que não era razão suficiente para ter levado um vermelho direto. Mas pronto, essa é a minha opinião. Sei que por causa deste acidente ficou irradiado. O que é que tem a dizer sobre isso? Tenho a dizer que é perseguição, porque ainda na semana passada o Zé Mouque espetou a cotubulada nos dedos a um defesa e só comeu com dois jogos de suspensão. Agora eu, que nem sequer lhe toquei, sou irradiado. Sou irradiado. E mais, o pior é que eu nem sei por quantos jogos é que sou irradiado. Ninguém me diz. Irradiado é para sempre. Mas para que sempre? Durante quantos jogos? Para sempre, para toda a vida. Mas para toda a vida até quando, bom? Nunca mais podes jogar futebol? Mas nunca mais até quando? Isso é o que ninguém me diz, pá! É que se demorar muito tempo, é que se for muito tempo, e eu aproveito o fim de semana livre e vou até rezendo para as casas de... para as boates, que eu gosto de as ver escorrogar pelo barão abaixo. Ai, que eu gosto de fazer com aquelas cabriolas, elas a ser a subir pelo inox abaixo. Mas pronto, tem é que me dizer. Tem é que me dizer que eu tenho mais o que fazer da vida. Não é? Minha vida não é só isto, não é? É para a televisão. É sim, senhor. Olha, o que se passou aqui foi um escândalo. Porque eu na noite anterior, eu bem-me vi e estava a receber o árbitro aos beijos na boca com um dirigente de cuspe. Mas está a insinuar que o árbitro era homossexual? Não, o árbitro é português. O que eu estou a dizer é que eu bem-me os beijos com um dirigente de cuspe. Mas viu o dinheiro a ser entregue? Não, mas isto às vezes basta um carinho, sabe? Até aí comunicou o que viu à federação? Ainda não, porque eu nem felicidade, não sei ler nem escrever, porque se eu soubesse já tinha mandado... Mas, 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 desculpe, mas acha que... Se um árbitro tivesse comprado, justificavam o resultado de uma vitória 26-1? Claro, homem! Foram 26 penaltes! Hein? E podiam ter sido bem mais se eles não tivessem falhado os outros 15. Está a chover? Mas acha mesmo que um árbitro se deixa comprar por uns beijos na boca? Oh, homem! Isso foi cá em Baixo. Que eles depois subiram para a pensão e eu pela janela bem-me vi. Aquilo era só bigodes e nádegas. Foi assim, duas horas! Então o senhor teve duas horas a ver dois homens a ter relações sexuais? Sabe que eu gosto muito de futebol. Não é de maneiras? Tudo que se diz ligado ao futebol eu gosto de ver. Muito obrigado! E aí E aí Obrigado.